Você já foi capa da Vogue também várias vezes, né Carol? Várias vezes. Vogue Brasil, Vogue América. Tô super feliz. Aliás, é minha primeira vez aqui na festa. O que você tá aguardando mais ansiosamente hoje à noite? Olha, eu acho que o que eu tô aguardando é rever amigos. Eu acho que isso é super legal, porque a gente não tem essa oportunidade no dia a dia. Eu acho que ver todo mundo produzido, sabe? É um ambiente legal que as pessoas se esforçam pra, né, ficarem bonitas e tal. Então, eu acho que é isso que eu tô mais ansiosa. Você dá uma voltinha pra gente ver o que você tá usando? Sensacional, seu Dolce & Gabbana. Divirta-se. Obrigado. Obrigada. Até já.